E aí galera, meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, a instalação do volante do 208, no Peugeot 207, iluminação, deixa eu desligar aqui, desligou, acendeu, está vendo, conforme o painel, e funcionando tudo certinho, olha lá, volume, mais, menos, o multi, deixa eu colocar aqui o volume, se não dá para ver o multi, né, multi, está vendo, multi funcionando perfeitinho, volume, menos, mais, o source, né, que é o mode e o source, são iguais, é, para mudar de auxiliar para rádio, bluetooth, áudio BT, auxiliar 2, rádio, né, aqui é rádio para frente, rádio para trás, está vendo, rádio para frente, rádio para trás, esse aqui você usa para atender telefone, tem o desenho no telefone, está vendo, deixei para colocar atendimento de telefone mesmo, vamos lá, mudar para mostrar aqui esse lado ok, ele serviu de pause, né, apertou pause, soltou, voltou, que é o ok ali, né, deixei ele como pause, e está aí, os oito botões funcionando perfeitamente nos controles do som, beleza galera, um forte abraço a todos aí, obrigado pelo prestígio aí de vocês, os elogios, é, está dando essa moral aí para mim, que está me ajudando muito, é, as curtidas no meu canal, é, os inscritos, os comentários aí, um monte de elogios, só tenho a agradecer mesmo galera, um forte abraço a todos aí, e que Deus abençoe a todos, abraço, valeu!